Fala galera, aqui de hoje nesse canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo pra vocês. Galera, finalizando o assunto que nós começamos ontem, né, a respeito do parecer da equipe multiprofissional lá da CES Gran Rio, esclerose múltipla pode ser considerado uma causa de deficiência. Esse é o assunto, porque nós fomos mencionados nos comentários e ontem no Telegram, que nós não mencionamos, não falamos nada a respeito da esclerose. Então vou sim dar a nossa opinião e mostrar aqui qual o nosso entendimento a respeito da esclerose múltipla nos concursos públicos. Então galera, é assim, a amplitude dessa questão de você tratar pessoa com deficiência vai muito além do que nós podemos imaginar e até mesmo conhecer, tá? Eu tenho conhecimento de algumas, porém, a pessoa com deficiência, as causas que os levam são infinitas, tá? Então tem uma regra que vai escalonando até a pessoa chegar. Vamos lá, nós pegamos o assunto pra falar da esclerose múltipla. Aparentemente, enquanto moléstia, não é considerado uma pessoa com deficiência, mesmo sendo uma doença degenerativa, tá? Ah, ela vai levar a pessoa a uma limitação, normalmente leva. A esclerose, né? Ela se agrava, às vezes ela estanca, né? Mas a probabilidade, sim, que a esclerose pode levar a pessoa até mesmo a uma paresia. Então, voltamos ao mesmo assunto. Ah, mas hoje, então? Então tem que ser deficiente. É, como é uma doença degenerativa, ela tem vários estágios, tá? Ela tem vários estágios. Então, às vezes, o fato de você ter a esclerose, estar com a esclerose ainda não levou uma condição de uma pessoa com deficiência, porque ela tem uma chamada escala expandida do estado de incapacidade, tá? Então, os profissionais da saúde sabem do que eu estou falando. Essa escala, conforme vai agravando a esclerose no paciente, vai o levanto. Olha um exemplo paralelo. Uma pessoa com diabetes é considerada uma pessoa com deficiência? Não. Tá? Mas o agravamento da doença pode o tornar nessa condição? Sim. Digamos, normalmente, a diabetes crônica, ela leva a uma amputação de membros, até mesmo a cegueira. Tá? Aí, desse estágio, lá na frente, sim, é uma pessoa com diabetes na condição de pessoas com deficiência. Foi o agravamento da diabetes que o colocou nessa condição, tá? Na esclerose múltipla, a analogia é muito paralelo, tá? Em algum estágio da vida, as pessoas vão ter dores, vão sofrer com a moléstia da doença? Vão. Mas não necessariamente o enquadrará de imediato a uma pessoa com deficiência. Então, por isso que a banca examinadora tem reprovado em alguns casos, porque está em estágio inicial da doença. Ainda não o colocou numa condição de deficiência. Goste falou no vídeo de ontem. O que é uma pessoa com deficiência? O que a lei reconhece como uma pessoa com deficiência? Em que grau de situação essa pessoa tem que estar vivendo para ela ser considerada uma pessoa com deficiência? Então, são esses parâmetros que tem que ser analisado, tá? Assim, não estou fazendo nenhuma discriminação, nenhuma rejeição e nem estou dizendo que você não vai conseguir. Por gentileza, eu estou trazendo aqui métricas, lei, regras. A mesma que a banca examinadora usou, de repente, para rejeitá-lo como não, pessoa não deficiência. Então, o mesmo documento que foi analisado por essa banca examinadora é a mesma linha de raciocínio que eu estou olhando. Eu estou buscando onde? Eu estou buscando em pareceres do Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância maior da nossa justiça do trabalho. Onde eles também reconhecem que a referida doença, a esclerose mútua, por si só, não seria motivo para a inclusão de candidatos na condição de pessoas com deficiência. Por si só, mas caso a esclerose mútua tenha levado esse candidato, essa pessoa que está se inscrevendo ao concurso, tá? Há um enquadramento individual numa condição de pessoa com deficiência, ela pode sim ser reconhecida, uma pessoa com deficiência, até mesmo para concurso. Entendeu? Então, se o seu estágio é inicial, não vai ser considerado uma pessoa com deficiência o fato de você ter a esclerose mútua, tá? Agora, o estágio dela pode o levar, sim, a uma condição futura de uma pessoa com deficiência, tá bom? Então, galera, então assim, foi bem rápido, passei aqui só para deixar, a gente não fez nenhuma acepção, nenhuma escolha de falar de A ou de B, aqui a gente tem um canal extremamente aberto, né? E as pessoas foram nos procurando, foram trazendo esse assunto, infelizmente essa questão da esclerose mútua não nos chegou ontem, por isso eu estou retornando aqui para falar, para mostrar para você. Então, se você foi caracterizado, não caracterizado a sua deficiência nesse estágio, então conversa com o seu médico, em que estágio está a sua doença? Como aceitou vários laudos de anos para trás, de repente a sua situação hoje já o enquadraria, não sei, eu não sou médico, eu não posso dizer isso, tá? Mas são esses documentos que vão ser analisados por essa banca, então se você ainda vai mandar, ou já mandou hoje, ou vai mandar amanhã, o interessante é vocês mostrarem o grau de impedimento que a doença está trazendo a você. A gente tem falado muito disso aqui, você tem que, aonde não foi caracterizado deficiência, você, candidato, tem que levar uma documentação que prove para essa banca que você já está sim, que você enquadra sim numa condição de pessoa com deficiência. deficiência, tá bom? Galera, muito obrigado por vocês nos acompanharem, está sempre trazendo essa discussão, me perdoa hoje ficar ainda insistindo nesse assunto, mas que eu achei de fundamental importância, falar sim com você que tem nos acompanhado aí, e que está passando por essa situação da esclerose mútil. Mas que tudo dê certo pra ti, boa sorte a todos vocês que ainda estão aí nessa batalha, e a gente vai se falando durante a semana, e até o próximo vídeo.